Mística Cidade de Deus Tomo 2 A segunda parte da Divina História e Vida Santíssima de Maria, Mãe de Deus De Santa Maria de Águeda A escritora consulta a vontade de Deus para continuar a composição da obra Terminada a primeira parte da Vida Santíssima de Maria, Mãe de Deus Ofereci ao Senhor o pequeno serviço de a ter escrito Para que a corrigisse com a Divina Luz Mediante a qual havia composto, apesar de minha ignorância E se me ordenava continuar ou suspender a obra tão superior à minha capacidade A esta proposição respondeu-me o Senhor Escreveste bem e nos agradamos com isso Quero, porém, que entendas que para manifestar os altíssimos mistérios Encerrados no restante da vida de nossa única e dileta esposa Mãe de nosso unigênito Necessitas de nova e maior disposição Queremos que morras a tudo quanto é imperfeito e visível E viva segundo o Espírito Que todas as tuas operações e costumes não sejam de criatura terrena Mas sim de anjo Com maior pureza e semelhança com o que irás entender e escrever Temores da Escritura Por esta resposta do Altíssimo Compreendi que me era exigido tão novo modo de praticar as virtudes E tão alta perfeição de vida e costumes Que desconfiando de mim mesma Fiquei perturbada e temerosa De empreender negócio tão árduo e difícil para uma criatura terrena Senti grandes combates entre a carne e o Espírito Este me chamava com interior energia Impelindo-me a procurar a grande disposição que me era pedida Apresentando-me os motivos do maior agrado do Senhor e meu interesse A lei do pecado que sentia em meus membros Pelo contrário, me contradizia e se opunha à divina luz Criando-me desconfiança e temores de minha inconstância Este conflito era forte e rêmora que me detinha E covardia que me aterrava Tal perturbação me fazia mais crível Que eu não era idônea para tratar de coisas tão elevadas Ainda mais sendo tão alheias A condição e ofício de mulheres Resolve não continuar a obra Vencida pelo temor e dificuldade Determinei não prosseguir esta obra E usar de todos os meios possíveis para consegui-lo Percebeu como um inimigo meu temor e covardia E como sua péssima crueldade se enfurece mais contra os fracos e desprotegidos Aproveitando a ocasião, assaltou-me com incrível sanha Parecendo-lhe que me achava desamparada de quem me podia livrar de suas mãos Para disfarçar sua malícia, procurava transformar-se em anjo de luz Fingindo-se muito zeloso de minha alma e acerto Sob este falso pretexto, lançava-me porfiadamente contínuas sugestões e pensamentos Ponderava-me o perigo de minha condenação Ameaçava-me com castigos semelhantes ao do primeiro anjo Pois representava-me que eu desejava soberbamente compreender Contra a vontade de Deus o que estava acima de minhas forças Propunha-me o exemplo de muitas almas que, professando virtude Tinham sido enganadas por alguma oculta presunção Consentindo-nos enganos da serpente Do mesmo modo, esquadrinhar eu os segredos da majestade divina Só podia resultar de presumida soberba na qual estava metida Encareceu-me que os tempos presentes eram muito impróprios para estes assuntos Confirmava-o com o sucesso de pessoas conhecidas que foram encontradas em engano Com o terror que outras cobraram para empreender a vida espiritual Com o descrédito que ocasionara qualquer coisa desedificante em mim E a má impressão que teriam os de pouca piedade Tudo isto eu haveria experimentar para meu dano Se prosseguisse escrevendo sobre tais matérias Isto prova que a oposição à vida espiritual e à depreciação do mundo Pelos carismas místicos Vem a ser obra deste imortal inimigo Para extinguir a devoção e piedade cristã em muitos Procure enganar alguns e semeie a sua cisânia entre a pura semente do Senhor Para escurecê-la, deformar-lhe o verdadeiro sentido E tornar mais difícil o discernimento entre as trevas e a luz Desta dificuldade não me admiro, pois é ofício de Deus De quem participa da verdadeira sabedoria E não se governa apenas pela sabedoria terrena O perfeito discernimento dos espíritos é raro Não é fácil na vida mortal discernir entre a verdadeira e a falsa prudência E às vezes até a boa intenção e o zelo Levam o julgamento humano a se enganar Se lhe falta o acordo e luz do alto, tive a ocasião de conhecer isso no que vou dizendo Certas pessoas conhecidas e devotas Algumas que por sua piedade me estimavam desejando meu bem Outras com desprezo e menos afeto procuraram ao mesmo tempo Afastar-me desta ocupação E até do caminho que o trilhava Como se for escolhido por mim Não me perturbou pouco o inimigo por meio destas pessoas Porque o medo de algum descrédito que podia produzir Aos que comigo praticavam a piedade A minha ordem religiosa Aos parentes E em particular ao convento onde vivo Dava-lhes cuidado E a minha aflição Inclinava-me muito à segurança Que me parecia a via de gozar Seguindo o caminho ordinário das demais religiosas Confesso que isto se ajustava mais à minha vontade Natural inclinação e desejo E mais ainda à minha timidez e grandes temores Perplexidade da Escritura Flutuando meu coração entre estas impetuosas ondas Procurei alcançar o porto da obediência Que podia me oferecer segurança no mar amargo de minha confusão Mas para que minha tribulação fosse maior Aconteceu nessa ocasião estarem tratando na ordem De investir de cargos superiores ao meu prelado e pai espiritual Há muitos anos que ele dirigia meu espírito Conhecia meu interior e suas dificuldades E me ordenara que escrevera tudo que fora combinado Prometendo-me mediante sua direção Acerto, paz e conforto Não se realizou o que pretendiam Mas ficando nessa ocasião ausente por muitos dias De tudo se valia o grande dragão Para derramar contra mim o furioso rio de suas tentações Deste modo, nesta ocasião, como em outras Trabalhou com malícia extrema Embora inutilmente Para me desviar da obediência e instrução de meu superior e mestre Vejo ações diabólicas, espirituais e corporais A todas as contradições e tentações que digo E outras muitas que não posso referir Acrescentou o demônio tirar-me a saúde do corpo Causando-me muitos achates Indisposição e descontrolando-me toda Enchilou-me invencível tristeza Perturbou-me a cabeça E parece que desejava obscurecer o entendimento Impedir a reflexão Debilitar a vontade E trasfegar-me completamente na alma e no corpo Isto aconteceu porque no meio desta confusão Cometi algumas faltas e culpas Para mim muito graves Ainda que foram menos de malícia Que de fragilidade humana Valeu-se delas a serpente para destruir-me Mais do que qualquer outro meio Tendo-me cerceado a atividade das boas operações Para me fazer cair Depois libertou-me e empregou E empregou seu furor Para que com maior ponderação Eu conhecesse as faltas que eu cometera Nisto ajudou-me ainda Com ímpias e muito subtis sugestões Querendo-me persuadir Que tudo o quanto havia acontecido comigo No caminho espiritual que percorro Era falso e mentiroso Tentações com falsa aparência de virtude Como esta tentação vinha Com tão aparente cor de virtude Resistia-lhe menos do que as outras Em consequência tanto das faltas que cometera Como de meus contínuos temores e sobressaltos Não desfalecer inteiramente Na esperança do socorro Foi singular misericórdia do Senhor Apesar disso Encontrei-me tão submergido Na confusão e trevas Que posso dizer Cercaram-me os gemidos da morte Envolveram-me as dores do inferno Levando-me à beira do abismo Resolvi queimar os manuscritos Da primeira parte desta divina história E não prosseguir a segunda A esta resolução Inspirada por Satanás Ele acrescentou também a sugestão De me afastar de tudo Que não cuidasse mais do caminho E vida espiritual Não cojetasse mais de vida interior Nem a tratasse com ninguém Deste modo poderia fazer penitência De meus pecados Aplacando o Senhor irritado comigo Para garantir mais Sua dissimulada iniquidade Propôs-me fazer voto De não escrever E assim me livrar Do perigo de ser enganada E enganar Que corrigisse minha vida Evitasse imperfeições E abraçasse a penitência Intuitos diabólicos Com esta máscara De aparente virtude Pretendia o dragão Acreditar seus condenáveis Conselhos E cobrir-se de pele de ovelha Sendo sangrento E carniceiro lobo Continuou algum tempo Neste combate E estive particularmente Quinze dias Em tenebrosa noite Sem sossego Nem consolo divino Ou humano Sem este Porque me faltava O conselho E alívio da obediência Sem aquele Porque o Senhor Havia suspendido O influxo De seus favores As inteligências E contínua luz interior Além de tudo Oprimia-me A falta de saúde E com ela A persuasão De que se me Aproximava a morte E o perigo De minha condenação Tudo isto Tramava E representava O inimigo Os efeitos Da ação diabólica Traem sua procedência Como porém Seus sabores São tão amargos E todos acabam Em desesperação A própria turbação Que alterava Todo o conjunto De minhas faculdades E hábitos adquiridos Me inclinou A não fazer Coisa alguma Das que me propunha Valia-me continuamente Do temor Que me mantinha Crucificada Sobre se ofenderia A Deus E perderia Sua amizade Por me aplicar Sendo tão ignorante As coisas divinas Das quais Me devia Recear Este mesmo Temor Me fazia duvidar De quanto O astuto Dragão Me sugeria E duvidando Não lhe dava Consentimento Ajudava-me Também O respeito A obediência Que me havia Mandado escrever E resistir E anatematizar Quanto de contrário A isso Sentisse Em minhas Sugestões E persuasões Acima de tudo Era oculta Proteção Do Altíssimo Que me defendia E não queria Entregar As feras A alma Que no meio De trás Tribulações Ao menos Com gemidos E suspiros A ele recorria Não tenho Palavras Para encarecer As tentações Combates Desconsolos Despeitos E aflições Que nesta Batalha Padeci Vi-me Em tal estado Que a meu juízo Entre ele E dos condenados Interiormente Não havia outra Diferença Senão de que No inferno Não há redenção E no outro Podia haver A escritora Recorre a Deus E é ouvida Num desses dias Para respirar um pouco Clamei do fundo Do meu coração Dizendo Ai de mim Que em tal estado Cheguei E ai da alma Que nela Se encontrar Onde irei Se todos Os portos De minha salvação Estão fechados Logo me respondeu Uma voz forte Suave Em meu interior Onde queres ir Fora de Deus Senti Nesta resposta Que meu socorro Estava preparado No Senhor Com o alento Desta luz Comecei a me levantar Daquele confuso Abatimento Em que me vi Oprimida Sentindo Uma força Que me afervorava Nos desejos E em atos De fé Esperança E caridade Humilhei-me Na presença Do altíssimo E com firme Confiança Na sua infinita Bondade Chorei Minhas culpas Com amarga Contrição Confessei-me Delas Muitas vezes E com suspiros Do íntimo De minha alma Fui em busca De minha antiga Luz e verdade Como a divina Sabedoria Se antecipa A quem a chama Saúl-me Ao encontro Com alegre Semblante E seremizou A noite De minha Confusa E dolorosa Tormenta Termina A luta Espiritual Amanheceu O dia Claro Que eu desejava E voltei A posse De minha Tranquilidade Gozando Doçura Do amor E presença De meu Senhor Nela Conheci As razões Que tinha Para crer Aceitar E reverenciar Os benefícios E favores Que seu poderoso braço Em mim Operava Agradeci-lhes Quanto pude Compreendi Quem sou eu Quem é Deus E o que pode A criatura sozinha Sendo nada Porque nada É o pecado Por outro lado Vi quanto pude Ser levada E sustentada Pela divina destra Que sem dúvida É muito mais Do que imagina Nossa capacidade Terrena Vencida Pelo conhecimento Destas verdades Na presença Da luz inacessível Grande e forte Sem engano Nem dolo Desfazia-se Meu coração Nessa inteligência Em doces afetos De amor Louvor E agradecimento Fora ela Que me guardara E defendera Para que minha luz Não se extinguisse Durante A confusa noite De minhas tentações Nesta gratidão Apegava-me ao pó Humilhando-me Até a terra Recebe Nove Novas luzes Espirituais Para ratificar Este benefício Recebi em seguida Uma interior Exortação Sem ter clara Visão De quem Procedia Repreendia Severamente Minha deslealdade E mal proceder E ao mesmo tempo Com amável majestade Admoestava-me Esclarecia-me Deixando-me Corrigida E instruída Deu-me Novas inteligências Sobre o bem E o mal A virtude E o vício Sobre o certo O útil O bom E do que lhe é contrário Mostrou-me O caminho Da eternidade Dando-me notícia Dos princípios Meios e fins Do apreço Da vida eterna E da infeliz Miséria E pouco lembrada Desdita Da eterna Perdição Esperança E temor No profundo conhecimento Destes extremos Emudeci E fiquei quase Transtornada Pelo temor E desalento De minha fragilidade E o desejo De conseguir O que não merecia Por me achar Sem méritos A piedade E a misericórdia Do Altíssimo Me animava E o temor De perdê-la Me afligia Via a eterna glória E a eterna pena Os dois fins Tão opostos Da criatura Para conseguir um E evitar o outro Me pareciam leves Todas as penas E tormentos Do mundo Do purgatório E até do inferno Entendia Que a criatura Dispõe Com toda certeza E segurança Do favor divino Não obstante Com a mesma luz Compreendia Que a morte E a vida Estão em nossas mãos Que nossa malícia Ou fraqueza Pode inutilizar A graça E que a árvore Permanecerá Por toda a eternidade Onde cair Aqui desfalecia De dor Cuja amargura Transpassava Meu coração E minha alma Decisão Decisão absoluta Pela virtude Aumentou Sumamente Esta aflição Uma enérgica Pergunta Que o Senhor Me dirigiu Achava-me Tão aniquilada No conhecimento De minha fraqueza E perigo E pelo quanto Ofender a sua justiça Que não me atrevia A levantar os olhos Em sua presença Naquele aniquilamento Dirigi Meus gemidos A sua misericórdia Respondeu Me dizendo Que queres Alma Que procuras Qual destes caminhos Escolhes Qual tua resolução Essas perguntas Foram uma flecha Para o meu coração E apesar de saber Com certeza Que o Senhor Conhecia meu desejo Melhor do que eu mesma A pausa Entre a pergunta E a resposta Era de incrível dor Teria preferido Que se possível O Senhor Se antecipasse E não se mostrasse Ignorante Do que eu haveria De responder Impelida porém Por uma grande força Clamei interiormente E disse Senhor e Deus Todo-Poderoso Escolho e desejo A senda da virtude O caminho Da eternidade Na vida Por onde me guiais Se não mereço De vossa justiça Apelo Apelo A vossa misericórdia E apresento Em meu favor Os infinitos Merecimentos De vosso Filho Santíssimo E meu Redentor Salvador Jesus Cristo Deus aceita A escolha E apresenta Condições Compreendi então Que este sumo juiz Lembrou-se Da palavra dada A sua igreja De conceder Quando se lhe pedisse Em nome de seu unigênito Segundo meu pobre desejo Nele e por ele Era concedida Minha petição Sob certas condições Declaradas Por uma voz intelectual Que me disse Interiormente Alma Criada pela mão Do onipotente Deus Se pretende ser escolhida Para seguir o caminho Da verdadeira luz E chegar A ser caríssima esposa Do Senhor Que te chamou Convém que guardes As leis e preceitos Do amor Que de ti Ele quer O primeiro Era negar Efetivamente A ti mesma E a todas As tuas inclinações Terrenas Renunciando A todo e qualquer Amor Que é transitório Não deves Não deves amar Nem aceitar Amor De nenhuma criatura Por mais útil Formosa E agradável Que te pareça De nenhuma Conservarás Lembrança Ou afeição Nem tua vontade Deverá repousar Em coisa criada Mais do que for Ordenado Por teu Senhor E esposo Para a prática Da caridade Bem ordenada Ou enquanto Te possam ajudar E amar Somente a ele Completa a renúncia Quando estiveres Cumprido Perfeitamente Esta negação E renúncia E ficares Livre E só Afastada De todo Terrestre Deseja O Senhor Que com asas De pomba Eleve Velozmente O voo A um alto Estado No qual Sua dignação Quer colocar Teu espírito Para que ali Permaneças E tenha morada Este grande Senhor É esposo Zelosíssimo E seu amor E ciúmes Fortes Como a morte Deste modo Te quer guardar Em lugar seguro Para dele Não saíres E te afastar De onde Não te convém estar Para gozar De seus carinhos Quer também Determinar Pessoalmente Com quem Podes te comunicar Sem receios E esta lei Justíssima Deve ser observada Pelas esposas De tão grande rei Pois até As do mundo Para serem fiéis As seguem A nobreza De teu esposo Exige Que te mantenhas A altura da dignidade E título Que dele recebes Sem atenderes A coisa alguma Que seja indigna Do teu estado E te torne incapaz Do adorno Que ele te dará Para entrares Em seu tálamo Segunda condição Em segundo lugar Quer que diligentemente Te despojes Da vileza Dos andrajos De tuas culpas E imperfeições Imundos Pelos efeitos Do pecado E repugnantes Pelas inclinações Da natureza Quer lavar Tuas manchas Purificar-te E reformar-te Com sua formosura Não obstante Nunca deverás Perder de vista As vis e pobres Vestes De que te despojam Para que a lembrança Deste benefício Faça um nardo Da humildade Desprender Suave perfume Para este grande rei Jamais esqueças Da obrigação Que deves Ao autor Da tua salvação Que com o precioso Bálsamo De seu sangue Quis purificar-te Curar tuas chagas E copiosamente Iluminar-te Terceira condição O traje Da perfeição Espiritual Depois de tudo isso Acrescentou aquela voz Esquecida De todo o terrestre Para que o sumo rei Cobisse tua formosura Quer que te adornes Com as joias Que se agradou Te preparar A veste Que te cobrirá Inteiramente Será mais branca Do que a neve Mais refugente Que o diamante Mais resplandecente Que o sol Mas tão delicada Que se te descuidares Facilmente A mancharás Se isto acontecer Desgostarás Do teu esposo Mas se a conservares Na pureza Que ele deseja Teus passos Serão formosíssimos Como as da filha Do príncipe E sua majestade Se agradará De teus afetos E ações Por cinto Deste vestido Comunica-te O conhecimento De seu poder divino E o santo temor Afim de que Singidas Tuas inclinações Te ajustares Ao seu agrado As joias E colar Que adornarão O colo De tua humilde Submissão Serão as pedras Da fé Esperança E caridade Aos altos E eminentes Cabelos De teus pensamentos E divinas Inteligências Servirá De diadema A sabedoria E ciência Infusa Que te Comunica E toda beleza E riqueza Das virtudes Será o realce Que adornará Teu traje Por sandálias Te servirá A solista Diligência Em fazer O mais perfeito E os laços Deste calçado Serão a atenção E vigilância Que te guardarão Do mal Os anéis Te tornarão Belas Tuas mãos Serão os sete Dons Do Divino Espírito O resplendor De teu rosto Será a participação Da divindade Que pelo santo amor Te iluminará De tua parte Acrescentarás O rubor Da confusão Por tê-lo ofendido E sirvá-te De bril Para não voltar A ofendê-lo A comparação Entre o grosseiro E desprezível Traje Que deixaste Com este Formoso Que recebes O dote Da esposa Já Que pelo teu próprio haver És miserável E pobrezinha Para tão alto Desposório Quero o Altíssimo Tornar mais firme Este contrato Dando-te por dote Os infinitos Merecimentos De teu esposo Jesus Cristo Como se existisse Para ti Só Faz-te Participante De sua riqueza E tesouros Que contém tudo Quanto encerra Os céus E a terra Tudo é propriedade Deste supremo senhor E de tudo Será senhora Como esposa De tudo Usando para ele mesmo E para mais amá-lo No entanto Lembra-te Alma Que para conseguir Tão raro Benefício Teu senhor E esposo Quer que te recolhas Toda dentro De ti mesma Sem jamais Deixares Teu interior Porquanto Aviso-te Do perigo Mancharás Esta formosura Com qualquer Pequena Imperfeição Se por fraqueza A cometeres Levanta-te logo Com energia E chora Arrependendo-te De tua Pequena culpa Como se fora Mais grave O mundo Da vivência Espiritual Para que também Tenhas habitação Conveniente A tal estado Não quer teu esposo Restringir tua morada Apraz-lhe Pelo contrário Entregar Para habitares Os intermináveis Espaços De sua divindade E aí Espareceres Nos imensos Campos De seus atributos E perfeições Neles A vista Se estende Sem encontrar Horizonte A vontade Se deleita Sem preocupação E o gosto Se sacia Sem amargura Este é o sempre Ameno paraíso Onde se recreiam As esposas Caríssimas De Cristo Onde colhem As flores E a mirra Fragrantes E onde se encontra O todo infinito Por se haver Renunciado Ao imperfeito Nada Aqui Habitarás Com segurança Tua convivência E conversação Será com os anjos Tendo-os Por amigos E companheiros E de sua Frequente Conversação E trato Copiarás E imitarás Suas virtudes Tais graças Não recebidas Pela intercessão De Maria Santíssima Adverte alma Continuou a voz Na grandeza Deste benefício A mãe De teu esposo E rainha Dos céus Te adota Novamente Por sua filha Te recebe Por discípula E se constitui Tua mãe Mestra Por sua intercessão Recebes Tão singulares Favores Os quais Te são concedidos Para escreveres Sua Santíssima Vida Por este motivo Recebes o perdão Que não merecias E te é concedido O que não Se não for Essa missão Não receberias Que seria de ti Se não fora A mãe de piedade Já terias perecido Se sua intercessão Te faltasse E se pela divina Condescendência Não tivesse sido Escolhida Para escrever Esta história Pobres e inúteis Seriam as tuas obras No entanto Tendo em vista Este fim O eterno pai Te escolhe Por sua filha E esposa De seu filho Unigênito O filho Te recebe Para participares De seus estreitos Amplexos E o Espírito Santo Para gozar De suas iluminações A escritura Deste contrato E desposório Escrita pelo dedo Do Altíssimo Será impressa No alvo O papel Da pureza De Maria Santíssima Com a tinta Do sangue Do cordeiro O executor É o pai eterno O vínculo Que te unirá Com Cristo É o divino Espírito E o fiador Serão os méritos Do mesmo Jesus Cristo E sua mãe Pois tu És um vil bichinho Nada tens Para oferecer E só te é pedida A vontade A escritora Recebe nova ordem Para escrever Até aqui Chegou a voz E a admoestação Que me foi dada Julgava ser De um anjo Mas não sabia o certo Porque não via Como noutras vezes O revelarem-se Ou encobrirem-se Estes favores Depende da disposição Da alma Que os recebe Como sucedeu Aos discípulos De Maús Outros muitos sucessos Se me ofereceram Para vencer A oposição Da serpente Na composição Desta divina história Referi-las Agora Seria alongar muito Continuei Alguns dias Em oração Pedindo ao Senhor Me dirigir-se E ensinar-se Para não errar Expondo-lhe Minha insuficiência E retraimento Mandou-me o Senhor Que ordenasse Minha vida Com toda pureza E grande perfeição E continuasse O que começara A rainha dos anjos Principalmente Intinou-se Intinou-me Sua vontade Muitas vezes Com grande doçura E carinho Mandando-me Que como filha Lhe obedecessem Escrever sua vida Santíssima Como havia começado Recorre A obediência A tudo isto Quis ajuntar A segurança Da obediência E sem manifestar O que entendia Do Senhor E de sua mãe Santíssima Perguntei Ao prelado E confessor O que me ordenava Fazer nesta matéria Respondeu Mandando-me Por obediência Que escrevesse Continuando A segunda parte Vendo-me Obrigada Pelo Senhor E pela obediência Voltei A presença Do Altíssimo Na oração Despindo-me De qualquer vontade Própria No conhecimento De minha pequenez E perigo de errar Prostrada Ante o Divino Tribunal Disse A sua majestade Senhor meu Senhor meu O que quereis Fazer de mim A esta proposição Tive a inteligência Do que segue Maria intercede Minha confiança Como esposa minha Para tão grande favor Como esse Que alega Essa alma De sua parte Pois não o merece Sendo bichinho Inútil e pobre Ingrata Nossos dons A escritora A escritora Almeja ser escrava De Maria Ó incomparável Poder Da divina Palavra Como explicarei Os efeitos Que me causou Esta resposta Do Todo-Poderoso Humilhou-me Até o meu nada Conheci A miséria Da criatura Em minhas Ingratidões Para com Deus Que desfazia-se Meu coração Entre a dor De minhas culpas E o desejo De conseguir Aquela Imerecida E grande felicidade De ser filha Dessa soberana Senhora Com temor Elevava meus olhos Ao trono Do Altíssimo E meu rosto Se alterava Entre a ansiedade E a esperança Voltava-me A minha intercessora E desejando-me Receber-se por escrava Pois não merecia O título De filha Sem palavras Falava-lhe No íntimo De minha alma Entendi Que a grande Senhora Dizia ao Altíssimo Maria pede Essa graça Divino Rei Deus meu É verdade Que de sua parte Essa pobre criatura Nada tem que oferecer A vossa justiça Mas eu apresento Os merecimentos E o sangue Que por ela Derramou Meu Filho Santíssimo E com eles A dignidade De mãe De vosso Unigênio Que recebi De vossa Inefável Piedade Acrescento ainda O que fiz Em seu serviço E o tê-lo Trazido em meu seio Alimentado Com meu leite E acima de tudo Vos apresento Vossa mesma Divindade E bondade Suplico-vos Tenhais por bem Que esta criatura Seja adotada Por minha filha E discípula E eu responderei Por ela Com meu ensinamento Emenderá Suas faltas E aperfeiçoará Suas obras Para o vosso agrado Deus concede O pedido De sua mãe Concedeu O Altíssimo Esta petição Seja eternamente Louvado Por ter ouvido A grande rainha Intercedendo Pela menor Das criaturas Senti Em minha alma Grande júbilo Que não é possível Explicar De todo coração Me dirigi As criaturas Do céu E da terra E sem poder Conter meu Alvoroço Convidei-as A louvarem Por mim O autor Da graça Parecia-me Que lhes bradava Ó moradores E cortesãos Do céu E todas As criaturas Viventes Formadas Pela mão Do Altíssimo Vede esta Maravilha De sua Liberal misericórdia E por ela Bendizeio Louvai-o Eternamente Pois elevou Do pó A mais Vio Do universo Enriqueceu A mais pobre E honrou A mais indigna Como sumo E poderoso Rei E vós Filhos de Adão Se vedes A mais Orfã Amparada A mais Pecadora Perdoada Saí De vossa Ignorância Erguei-vos De vosso Desalento E animai Vossa esperança Se a mim O poderoso Braço Favoreceu Chamou E perdoou Todos vós Podeis Esperar A salvação Se a quiseres Se a quiseres Segurar Buscai Buscai O amparo De Maria Santíssima Solicitai Sua intercessão E a tereis Por mãe Do inefável Misericórdia E clemência Agradecimento Da escritura Voltei Voltei Admirável Admirável Dando Dando-me A voz Rainha Minha Por mãe Mestra Meu afetuoso silêncio Vos louve Porque minha língua Não tem palavras Nem termos adequados Para o fazer Sendo todos Insuficientes E limitados Recebe Graças Para sua missão Não é possível Explicar O que sente A alma Em tais Mistérios E benefícios Este foi De grandes Bens Para minha Pois logo Se me transmitiu Grande perfeição De vida E obras Que me faltam Termos Para explicar Conforme Entendi Disse-me O Altíssimo Que tudo Me era concedido Por Maria Santíssima A fim De escrever Sua vida Conheci E confirmando O eterno Pai Este favor Escolhia-me Para manifestar Os sacramentos De sua filha O Espírito Santo Com sua influência E luz Para declarar Os ocultos Dons De sua esposa E o Filho Santíssimo Me destinava Para revelar Os mistérios De sua mãe A Imaculada Maria Para me dispor A esta obra Conheci Que a Beatíssima Trindade Iluminava E banhava Meu espírito Com a especial Luz Da divindade E que o poder Divino Me tocava As faculdades Como um pincel E as iluminava Com novos hábitos Para realizar atos Perfeitos Nesta matéria Deverá imitar Nossa Senhora Mandou-me também O Altíssimo Que com todo Desvelo Procurasse imitar O quanto conseguisse Minhas fracas forças Tudo o que entendesse E escrevesse Sobre as virtudes Heroicas E atos Santíssimos Da Divina Rainha Ajustando minha vida A esse modelo Reconhecendo-me Tão inapta Como sou Para cumprir Esta obrigação A mesma Clementíssima Rainha Ofereceu-me Novamente Seu auxílio E ensino para tudo O que o Altíssimo Mandava E me destinava Pedi a bênção Da Santíssima Trindade Para começar A segunda parte Desta Divina História E entendi Que a recebia De cada uma Das três pessoas Saindo desta visão Procurei Lavar minha alma Com os sacramentos E a contrição De minhas culpas E em nome Do Senhor E da obediência Pus mãos A obra Para a glória Do Altíssimo E de sua Mãe Santíssima A sempre Imaculada Virgem Maria Resumo Da segunda parte Da obra Essa segunda parte Compreende A vida da Rainha Desde o mistério Da encarnação Até a subida De Cristo Senhor nosso Aos céus Inclusive Além disso Que é o principal Contém toda a vida E mistérios Do mesmo Senhor Com sua paixão E morte Santíssima Aqui só quero advertir Que os benefícios E graças Concedidas a Maria Santíssima Com o fim De prepará-la Ao mistério Da encarnação Principiaram Desde o instante De sua Imaculada Conceição Porque então Na mente E decreto de Deus Já era a mãe Do eterno verbo Na medida porém Em que se aproximava O fato da encarnação Iam crescendo Os dons E favores Da graça E ainda que estes Pareçam Desde o princípio Todos de uma mesma Espécie e gênero Iam aumentando E crescendo E eu não tenho Termos novos E diferentes Adequados A estes aumentos E novos favores Assim é necessário Em toda a história Remeter-nos Ao infinito poder Do Senhor Que dando muito Lhe fica infinito Que dá Por sua vez A capacidade da alma E muito mais A da Rainha do Céu Tem seu gênero De infinidade Para receber cada vez mais Como a ela aconteceu Até chegar Ao cúmulo Da santidade E participação Da divindade Como nenhuma outra Criatura chegou Nem chegará jamais O mesmo Senhor Me ilustre Para prosseguir Esta obra Com seu divino Beneplasto Amém